que hoje a gente vai estudar todos os músculos do corpo eu não tô brincando é sério a gente vai pegar essa imagem aqui ó que você tem todos os músculos do corpo vou tirá-los e é isso aqui que a gente vai ter no final da aula vocês vão conhecer todos os músculos do corpo hoje e eu vou mostrar algumas estratégias de aprendizado para vocês conseguirem saber aí os macetes de alguns grupos musculares então vamos lá primeira coisa que a gente tem que saber que os músculos ficam divididos em grupos a gente vai começar do pé e vai terminar lá na cabeça é a primeira coisa que a gente tem que saber aqui no pé aqui no pé a gente vai ter quatro camadas musculares tá então vocês têm aqui uma camada superficial nessa camada superficial a gente tem três músculos ó esse aqui ó que é o é chamado abdutor do halo então vou deixar uma multi seleção aqui ó esse aqui ó que é o flexor curto dos dedos e esse outro aqui ó que é o abdutor do dedo mínimo então esses três músculos aqui são os três músculos da camada superficial do pé então na camada superficial do pé vocês têm três músculos como que a gente estuda a pé Rogério para eu aprender pé mesmo você tem que dividir em grupos em partes nesse caso aqui a gente divide por músculos superficiais para os músculos profundos é assim que a gente vai dividir aqui tá bom então a gente vai fazer assim eu vou tirar só do lado direito do lado esquerdo ainda vai ter músculo então no final da aula só pra gente ver que a gente tirou todos os músculos três músculos na camada superficial do pé eu vou esconder esses três músculos aqui ó tirei esses três músculos na segunda camada do pé aqui a gente vai ter outros dois músculos ó esse e esses quatro aqui ó esse músculo aqui ó tá aqui ó quadrado plantar que é esse aqui e aqui eu tenho os músculos lumbricais ó então os músculos lumbricais são quatro primeiro segundo terceiro e quarto lumbricais então a gente já viu que a gente tem três músculos na camada superficial agora a gente tem mais cinco músculos na camada intermediária superficial quadrado plantar e esses aqui que são os lumbricais uma coisa interessante dos lumbricais que eu quero que vocês vejam isso serve nas mãos e nos pés ó os músculos lumbricais são interessantes porque eles não têm origens ósseas tá eles se originam nos tendões flexores isso acontece tanto no pé quanto na mão tá bom então aqui a gente já verifica que a presença de mais cinco músculos nessa camada intermediária superficial aqui então aqui a gente tem mais cinco então já vou dar um tique aqui ó então já tem mais cinco músculos agora eu vou numa terceira camada muscular aqui do pé aí essa camada aqui ela acaba deixando o pessoal com um pouquinho mais de dúvidas nessa camada aqui ó a gente vai ter um músculo flexor curto do hálux esse aqui ó que é o adutor do hálux e aqui a gente vai ter os músculos flexor curto e oponente do dedo mínimo então tá aqui ó flexor curto do hálux esse aqui é o adutor do hálux esse adutor do hálux eles têm duas porções que é a porção oblíqua e essa aqui é a porção transversa dele tá bom então isso aqui é um músculo com duas partes a gente vai contar um só tá apesar dele ter duas partes é que nem o bíceps por exemplo entendeu então a gente vai contar uma pessoa só tem alguns músculos que eu fiquei na dúvida quando estava fazendo a contagem falei eu queria saber o critério que os caras utilizavam porque vocês vão verificar que no final da contagem vai dar bem menos que 600 músculos tá então para chegar em 600 aí eu vou mostrar para vocês o que eu acho que foi a contagem que o pessoal andou fazendo então tá aqui o flexor curto do hálux o adutor do hálux e aqui nessa região do dedo mínimo aqui ó a gente tem esse músculozinho aqui que é o flexor curto do dedo mínimo aí eu vou tirá-los aqui então eu vou colocar com a variação anatômica tá isso aqui é uma variação na então esse músculo oponente do dedo mínimo é uma variação que a gente tem aí então vocês têm que o flexor curto do dedo mínimo que vocês viram no outro programa e aqui tem um oponente do dedo mínimo então vou considerar que quatro tá quatro músculos nessa camada mais profunda aí então existe uma variação anatômica que a gente considera naquela região lateral que a gente não tinha aqui aí é que a gente observa os músculos interóceos os interóceos plantares são três então vocês têm aqui ó um primeiro interócio plantar segundo interócio plantar terceiro interócio plantar aqui então aqui mais três interóceos plantares e aqui vocês têm os interóceos dorsais que são quatro primeiro segundo terceiro e quarto músculo interócio dorsal aqui então mais quatro mas agora vou tirar aqui mais dois músculos no dorso do pé aqui ó aqui no dorso no dorso do pé a gente tem dois músculos ó a gente tem aqui o extensor curto do álux tá aqui no dorso do pé a gente tem mais dois músculos a gente tem o músculo extensor do álux né extensor curto do álux e aqui o extensor curto dos dedos tá fazer a multisseleção então no dorso do pé a gente tem mais dois músculos aí então isso significa dizer que no pé a gente tem 21 músculos no pé vocês verificam aqui ó que o pé que a gente já limpou limpam aqui o pé direito então pé direito não tem mais nada e no pé a gente tem 21 músculos no pé evidentemente a gente vai multiplicar por dois porque a gente vai ter o outro pé lá fiquem ligados que a gente vai ter essas características aí beleza então contamos aí quantos músculos a gente tem no pé são 21 músculos sendo 19 na planta 19 músculos plantares e apenas dois músculos dorsais no pé tá bom então é assim que a gente divide segunda parte que a gente vai estudar compartimento anterior da perna compartimento lateral da perna compartimento posterior da perna são três compartimentos para você estudar a perna eu sei que perna e antebraço é uma coisa que você tem uma baita de uma dificuldade mas o que que você vai fazer para entender perna divide a perna em três compartimentos tanto que cada compartimento ele vai ter cada músculo do compartimento vai ter a mesma ação e a mesma inervação então eles não compartilham só o mesmo lugar eles compartilham a mesma ação e a mesma inervação como eu sei qual o compartimento anterior e posterior olha só você tem a tíbia canela propriamente dita anterior da tíbia posterior da tíbia tanto que vocês vão ter um músculo que tem aqui atrás da tíbia chamado tibial posterior e o que tem na frente chama tibial anterior vocês percebem que a localização do músculo pode dar a você o nome dele então olha que fácil os músculos do compartimento anterior da perna esse aqui chama-se tibial anterior o que deu nome a esse músculo sua posição anteriormente a tíbia daí veio o termo tibial anterior tem outros dois músculos no compartimento anterior ó esse pequenininho aqui ó é chamado extensor longo do álux é esse aqui ó e esse aqui ó mais compridão é o extensor longo dos dedos ó você vê que o do álux vai para o álux dos dedos vai para os dedos esses são os três músculos do compartimento anterior qualquer característica deles o tibial anterior tem o seu nome de acordo com o seu local ele fica anteriormente a tíbia o extensor longo do álux e o extensor longo dos dedos eles têm esses nomes de acordo com as suas ações então o local onde o músculo está é um parâmetro para nomear o músculo a ação de um músculo também é parâmetro para nomear esse músculo então os três músculos do compartimento anterior são tibial anterior extensor longo do álux e extensor longo dos dedos vão tirar pronto sumiram compartimento anterior da perna limpo compartimento lateral da perna aqui ó o compartimento lateral da perna ele tem dois músculos e uma variação anatômica que essa aqui ó aqui nesse compartimento lateral a gente tem a fíbula só que a fíbula então tá aqui a fíbula então esses músculos que se relacionam com a fíbula nesse compartimento lateral os três têm o nome de fibulares então os três músculos que eu tenho no compartimento lateral aqui eles foram nomeados de acordo com o local igual tibial anterior então quem deu nome a eles aqui foi a fíbula e aí a gente vai ver que o comprimento deles vai caracterizar o nome desses músculos porque esse camarada aqui ó esse músculo aqui é chamado fibular longo é o principal deles você vê que tem um menorzinho aqui ó que ele tem metade do comprimento do longo esse aqui evidentemente só pode ser o fibular curto tá bom então vocês veem que a diferença do fibular longo e do curto porque que esse aqui é o longo porque ele é longo porque esse aqui é o curto porque ele é mais curto e aí vocês têm um terceiro fibular aqui ó que é esse aqui ó que é chamado fibular terceiro sabe porque que esse aqui é chamado fibular terceiro esse aqui é uma variação anatômica e os anatomistas antigos eles não observavam fibular terceiro em todo mundo em algumas pessoas eles observavam esse músculo aqui ó que é o fibular terceiro e aí como já tinha um fibular longo e um fibular curto não tinha outro nome para dar e esse aqui ficou como terceiro fibular então daí vem o nome fibular terceiro então para você entender o nome desse fibular terceiro tem que recorrer história então tem mais três músculos fibulares aí então vamos tirar os músculos fibulares e aí a gente vai para o compartimento posterior esse compartimento posterior é o compartimento que tem mais músculos então que a gente faz aqui como eu tenho aqui o gastroquinêmico é um músculo de duas cabeças ó para a gente considerar nossa contagem de músculos eu vou contar as duas cabeças dele tá bom então eu tenho aqui o gastroquinêmico com duas cabeças então eu tenho aqui as duas cabeças do gastroquinêmico então duas cabeças vamos tirá-lo aqui ó tira o gastroquinêmico vou tirar também o tendão calcâneo porque como eu não vou precisar dele esse músculo aqui ó é um músculo sóleo tá junto com o gastroquinêmico como ele forma o que é chamado tríceps sural tá bom então aqui eu vou por mais um que é o sóleo o sóleo tem esse nome sabe o que significa sóleo solear significa sandália você acredita quando os camaradas começaram a dissecar e tirar esse músculo ele parecia uma sola de sandália aí deram o nome de sóleo para ele ou solear então tá aí mais um músculo da face posterior da perna aí na parte mais próxima do joelho aqui nessa região posterior do joelho aqui a gente tem um músculo chamado plantar e um outro músculo que cruza aqui essa região do joelho chamado popliteo tá bom então aqui a gente tem o plantar e tem o popliteo nessa região mais superior o plantar ele vai se inserir lá junto ao tendão calcâneo lá no calcanhar também tá bom então tem aqui o popliteo e o plantar aqui são dois músculos aí também dessa parte então vamos tirá-los aí mais dois os tirá-los daqui e no compartimento profundo esses músculos do compartimento profundo da perna eles vão ter exatamente o nome oposto aos músculos do compartimento anterior olha só que legal aqui ó vocês têm aqui ó logo atrás da tíbia bem atrás da tíbia na membrana interócea vocês têm esse músculo chamado tibial posterior esse camarada aqui é o tibial posterior porque tibial posterior porque ele fica atrás da tíbia o tibial anterior fica na frente da tíbia tá bom vocês podem perceber que o tibial posterior ele tem uma boa parte da sua origem na parte de trás da tíbia e ele tem origem também na membrana interócea tá entre a tíbia e a fíbula aqui a gente tem uma membrana de tecido conjuntivo para evitar a separação desses dois ossos aqui ó que é chamada membrana interócea então vocês percebem que a origem dele aqui se dá em parte na membrana interócea então esse aqui é o tibial posterior tem um negócio interessante sobre esses outros dois músculos aqui ó que eu quero que vocês vejam pode perceber que esses dois músculos aqui ó quando eles chegarem aqui nessa região do arco plantar eles cruzam ó eles vão ter um cruzamento aqui dos seus tendões ó então eu tenho aqui um e aqui eu tenho outro ó aí o tendão deles se cruza nessa região do arco aqui esses músculos aqui eles têm essa característica para favorecer principalmente os movimentos de flexão do álux e dos dedos do pé tá então tem que ser assim é importante que vocês saibam que esses dois músculos cruzam então pelo fato dele se cruzarem esse músculo mais medial aqui ó ele é o flexor longo dos dedos tá esse mais medial é o flexor longo dos dedos e esse mais lateral aqui é o flexor longo do álux tá bom você vê que esse aqui ó o lateral cruza e vai para o álux o medial cruza e vai para os dedos então esses são os músculos flexores longos dos dedos e do álux oito músculos no compartimento posterior da perna então isso significa que na perna no total 14 músculos na perna então vocês veem aqui ó que na região da perna a gente já não tem mais músculos aí coxa para quem acha que a coxa onde o bicho pega fica tranquilo que a gente vai usar o mesmo princípio então a coxa aqui para você saber como a gente vai dividir os compartimentos a gente vai fazer assim ó a gente vai usar um triângulo aqui ó entre o sartória parte medial e o ligamento inguinal aqui ó então aqui a gente vai ter os músculos adutores aqui a gente vai ter o compartimento anterior e lá na parte posterior da coxa a gente tem os músculos isquiotibiais então são três compartimentos um compartimento medial dos adutores um compartimento anterior que tem o quadríceps e o sartório e um compartimento posterior onde a gente tem os isquiotibiais tá bom então são os três compartimentos vamos lá parte anterior da coxa dispensa apresentações a gente tem o músculo sartório e a gente vai ter os quatro músculos do quadríceps então na região anterior da coxa a gente tem cinco músculos tá bom então tá aqui ó sartório vasto medial reto femoral vasto lateral e aí se eu tirá-los aqui eu tenho vasto intermédio por baixo deles aqui ó então são cinco músculos no compartimento anterior da coxa cinco músculos no compartimento anterior vocês veem que aqui no joelho eu tenho um músculozinho ó esse aqui é o músculo articular do joelho tá então esse aqui também a gente vai contar e esse aqui é o músculo do joelho então no joelho tem um músculo só compartimento medial da coxa aqui ó compartimento medial da coxa ele é composto pelo triângulo dos adutores aqui ó só que o triângulo adutor tá a gente tem um trígono adutor tá um trígono anatômico adutor mas aqui a gente está falando de um trígono muscular então vocês verificam aqui ó que o grácio representa essa parte medial o fêmur essa parte mais lateral e o pectínio essa parte mais superior aqui então a gente vai ter cinco músculos nesse compartimento aqui dos adutores conta comigo a pectínio aí vocês têm que o músculo adutor curto adutor longo por baixo de todo mundo eu tenho adutor magno eu vou deixar ele aqui vou tirar por último e aqui eu tenho o grácio tá bom são cinco músculos vou tirá-los ó pectínio adutor curto adutor longo e grácio porque que eu deixei o magno porque vocês veem o magno aqui por baixo de todo mundo aqui ó esse aqui é o adutor magno ao tamanho da criança por isso que ele é o adutor magno vocês verificam que esses músculos adutores eles têm a origem do seu nome de acordo com a sua ação então olha que interessante eu vou contar a história deles para vocês os músculos que têm adutor no nome esse nome foi dado de acordo com as suas ações adutor curto longo e magno tá bom então esses músculos são nomeados de acordo com a sua ação o pectínio é interessante porque ele tem origem na linha pectínia do pubis e esse nome pectínio sabe de onde veio esse termo veio de pente porque eles verificavam quando dissecavam esse músculo né deixavam só ele né aparecendo aqui as fibras dele pareciam pelos de um cavalo né tinha um pente que eles tinham acho que era os romanos que o pente era era feito com pelos de cavalo então era muito parecido com esse pente daí veio o termo pectínio e o grácio que é esse cabra aqui ó esse nome grácio significa fino estreito tá então daí veio o termo grácio então isso é o que significa grácio então são cinco músculos no compartimento medial confere é isso aí então um no joelho aí já vimos 10 aqui e aqui a gente tem os músculos isquiotibiais são os músculos do compartimento posterior da coxa os isquiotibiais são três músculos porém esse mais lateral aqui tem duas cabeças ó esse aqui é o bíceps femoral bíceps femoral tem uma cabeça longa e aí ele tem também uma cabeça curta aqui ó então a cabeça curta do bíceps cabeça longa do bíceps nesse compartimento mais pra dentro aqui a gente tem o semitendinoso mais superficialmente e embaixo do semitendinoso a gente tem aqui o semimembranoso semitendíneo ou semitendinosos é a mesma coisa semimembranáceos ou semimembranosos dá na mesma porque que esses músculos têm esse nome né aí a gente já estende isso para o quadríceps também que a gente não falou da origem do nome dele bíceps tríceps e quadríceps tem esses nomes e isso é uma nomenclatura de acordo com o número de origens quando o músculo tem duas origens ó cabeça longa tem uma origem cabeça curta tem outra origem mas os dois se inserem no mesmo ponto isso é o músculo bíceps porque que o quadríceps tem esse nome porque ele tem quatro origens diferentes mas se insere exatamente no mesmo ponto aqui ó tá bom então quando a gente tem essa terminologia seps no final para bíceps tríceps e quadríceps são músculos com mais de uma origem porém uma inserção comum o semitendinoso tem esse nome porque ele tem um tendão longo que corre no centro dele então ele é metade tendão e o semimembranoso como o semitendinoso desliza por cima dele ele desenvolveu uma fáscia mais espessa então ele tem uma membrana mais espessa tá e ele foi chamado de semimembranoso então aquela fáscia muscular do semimembranoso é mais grossa do que o normal do que o habitual então nessa região posterior da perna a gente vai considerar quatro músculos tá o semitendinoso o semimembranoso e as duas cabeças do bíceps aqui a gente tem então 14 músculos na coxa também quadril quadril vão começar pela parte anterior quadril é assim ó vocês vão dividir o quadril em porção anterior porção lateral porção posterior superficial e profunda tá bom é assim que a gente vai dividir o quadril então tá aqui ó no quadril a gente vai ter o seguinte ó a gente vai ter a passagem aqui ó de dois músculos tá mas eu vou tirar um só aqui eu tenho músculo ilíaco esse outro tendão aqui ó é o tendão do músculo psoas maior você vai ver aqui ó eu tenho aqui o psoas maior e isso aqui é o ilíaco o psoas maior é o músculo da parede posterior do abdômen tá bom mas é o músculo que atravessa a região do quadril pela porção anterior oficialmente ele é um músculo que movimenta o quadril tá bom então oficialmente ele é um músculo que movimenta o quadril mas a gente vai colocar o músculo psoas maior como um músculo pré-vertebral lá tá o músculo da parede posterior do abdômen então dessa forma aqui a gente vai ter o músculo tensor da face alata que é esse aqui músculo glúteo médio que é esse camarada aqui aí se eu tirá-los eu tenho aqui o músculo glúteo mínimo tá bom vamos tirar ele agora então aqui nesse compartimento lateral três músculos tensor glúteo médio e glúteo mínimo e aqui no compartimento posterior a gente vai ter um músculo superficial todo mundo sabe quem é esse músculo aqui deixa de ser bobinho todo mundo sabe que isso aqui é o músculo da bunda é o glúteo máximo então se a gente tirar o glúteo máximo a gente vai dar de encontro aqui os músculos profundos do quadril então glúteo máximo 1 então aqui no compartimento profundo a gente tem uma sequência de músculos tá então não perde essa sequência sequência é a seguinte ó piriforme esse aqui é o músculo gêmeo superior esse aqui é o músculo obturador interno esse aqui é o gêmeo inferior esse aqui é o quadrado da coxa e lá na parte mais profunda vocês não vêem porque ele tá na parte anterior esse aqui é o obturador externo então a gente viu que nesse compartimento aqui a gente tem seis músculos piriforme aí eu vou tirando um gêmeo superior dois obturador interno três gêmeo inferior quatro quadrado da coxa tá vendo que o quadrado a gente já teve um quadrado plantar a gente tem esse quadrado da coxa o quadrado femoral ea gente vai ter também um quadrado lombar então o músculo quadrado você pode perceber que o nome dele foi dado de acordo com a sua forma evidentemente aqui o quadrado da coxa 5 e aqui ó aquele que fica mais anteriormente ó ele é um músculo mais profundo que os outros esse aqui é o obturador externo então nesse compartimento profundo a gente tem seis músculos aí e no compartimento superficial um que é o glúteo máximo então são sete músculos no compartimento posterior então na região do quadril eu tenho um músculo anterior ilíaco três músculos laterais e sete músculos posteriores totalizando 11 músculos no quadril e aqui a gente termina oficialmente o membro inferior vocês viram já deixamos o cara sacisão aqui ó tem mais nada aqui na coxa tá bom seguinte agora a gente vai ver tórax e abdômen aqui eu tô falando de tórax externo tá porque quando a gente for estudar o tórax interno a gente tá falando de caixa torácica então aqui a gente vai ver os músculos torácicos e aqui os músculos abdominais basicamente essa parte é super fácil tá vamos começar pelos músculos abdominais na parede anterior do abdômen a gente tem quatro músculos mais um músculo zinho então estamos aqui ó esse aqui é o oblíquo externo caso você tenha dificuldade de entender quem é o oblíquo externo e porque vocês não estão vendo o músculo reto abdominal funciona assim ó o oblíquo externo ele vem aqui lateralmente as fibras dele tem esse sentido ó descendo tá vendo porque que ele chama-se oblíquo porque as fibras são oblíquas músculos do seu corpo que tem o sentido das fibras oblíquo ou transversal são músculos rotadores quando você sabe a direção das fibras e por onde esses músculos passam você sabe a ação dele a bainha desse músculo aqui passa por cima do reto abdominal aqui ó tá bom ela vai formar aqui essa bainha do reto abdominal aqui a gente tem a bainha do oblíquo e ela se funde com a bainha do reto abdominal aqui a gente tem o músculo oblíquo externo sentido das fibras dele é esse aqui ó a gente chama de sentido mão no bolso sabe quando está com a mão no bolso esse é o sentido das fibras desse aqui ó porque quando eu tirá lo você vai perceber que tem outro músculo por baixo dele aqui ó esse aqui é o oblíquo interno então enquanto o oblíquo externo tinha as fibras no sentido mão no bolso o oblíquo interno tem as fibras no sentido contrário é mão nos peitos ó esse aqui é o oblíquo interno aí você vê que a fáscia dele aqui ó se funde então eu tenho três fáscias formando a bainha do reto abdominal aí agora vocês veem aqui o músculo reto abdominal que é o principal músculo que o pessoal conhece dessa região aí tá bom esse aqui é o reto abdominal e lá na porção mais profunda a gente tem o músculo músculo transverso do abdômen tá um músculo importante aí na estabilização lombar aqui quatro músculos é oblíquo externo oblíquo interno reto abdominal e transverso do abdômen nessa parede anterior nessa parede anterior a gente vai ter também um músculozinho bem pequenininho aqui ó esse músculo aqui é chamado músculo piramidal esse aqui é o músculo piramidal é o músculo pequenininho que a gente tem aqui na região do pubis então nessa parede anterior do abdômen aí a gente tem os músculos abdominais principais mais o piramidal aqui ó tá bom então aqui nessa parede anterior a gente encontrou aí cinco músculos tira o piramidal e a gente vem aqui para a parede posterior do abdômen aqui ó parede posterior do abdômen a gente vai encontrar três músculos aqui ó pessoas maior filé mignon eu sei que que você ia perguntar isso roger qual que é a origem do nome pessoas pessoas referente ao lombo lombar tá então isso aqui é o músculo do lombo pessoas maior pessoas menor e aqui eu tenho músculo quadrado lombar aqui ó esse aqui é o famoso quadrado lombar eu tenho três músculos na parede posterior do abdômen se eu tirá-los tem mais ninguém aí só aqui que vocês estão vendo são músculos do dorso são músculos dorsais é cinco na parede abdominal anterior os principais e piramidal mas três na parede posterior oito então são cinco na parede anterior e três na parede posterior aqui ó tórax principal músculo todo mundo sabe peitoral maior tira o peitoral maior se tem por baixo dele aqui o peitoral menor eu tenho outro músculo aqui mais lateralizado que esse aqui é o músculo serrátio anterior também é um músculo dessa parede lateral do tórax aqui o serrátio anterior ele tem nove digitações tá ele se estende da primeira nona costela e eu não sei se na contagem os caras contam as nove digitações eu conto uma coisa só a gente aqui como a gente é honesto a gente vai fazer uma contagem só um músculo só que é o músculo serrátio anterior então tá aqui o serrátio anterior vou tirá lo você vai ver que a gente não tem mais músculos aqui ó na parede torácica que a gente vai ter são músculos na caixa torácica não na parede torácica são três mas eu preciso mostrar um outro pra vocês aí porque tem uma variação anatômica também aí que não tem nesse programa mas tem no outro vocês estão vendo aqui que no peito do camarada aqui ó a gente fizer isso que a gente fez agora olá peitoral maior menor serrátio anterior aí esse aqui tem outro músculo aqui ó no externo só que é uma variação anatômica tá chama músculo external então eu vou contar o external aqui também por se tratar de uma variação ele está presente nem 10 por cento da população sabe que a pessoa descobre que tem um músculo external quando vai fazer uma mamografia geralmente às vezes confunde com câncer de mama porque nem sempre esse músculo é retinho assim às vezes ele forma uma bolinha aí no externo ele tem umas variações bem bizarras assim então a gente vai colocar mais um aí então no tórax vamos considerar esse cabra e também quatro músculos no tórax aí três oficiais mais uma variação tá bom então mais quatro no tórax ok agora a gente vai pra parte que a galera surta dor só o seguinte o dor se eu faço uma divisão didática dele eu faço uma divisão no dorso que é uma divisão didática e nessa divisão eu divido o dorso em cinco camadas tá então o que eu vou fazer é a divisão em cinco camadas são ela a camada superficial a galera só lembra de trapézio e latíssimo do dorso então tá aqui o trapézio trapézio tem três partes ó uma cervical uma transversa e essa região aqui que é ascendente tá então trapézio a gente divide ele em três partes e aqui eu tenho latíssimo do dorso esses são os dois músculos superficiais do dorso tá aqui dorso superficial a segunda camada que é uma camada intermediária aqui a gente vai ter três pares de músculos onde os mais famosos deles são os rhomboides aqui eu tenho um um rhomboide menor e aqui eu tenho um rhomboide maior eu tenho um par de rhomboides segundo par de músculos os cerráteis que são esses aqui ó esses aqui são os cerráteis posteriores tá serrátio posterior superior serrátio posterior inferior você viu que a semelhança entre esses cerráteis posteriores e o cerráteo anterior se dá na sua forma então ele tem a forma denteada serreada e isso deu nome a esses músculos aqui então segundo par de músculos são cerráteis posteriores e o terceiro par de músculos dessa região são esses dois aqui ó que eles vão fazer um tipo de ver aqui no pescoço que são os músculos esplênios esse aqui é o esplênio da cabeça e aqui o esplênio do pescoço esses músculos aqui no pescoço eles têm o formato de ver quando vocês olham dos dois lados assim esse nome esplênio significa faixa atadura os antigos quando observaram esse músculo nas dissecações associaram ele a uma atadura por isso deram o nome de esplênio são dois esplênios então tem um par de esplênios um da cabeça e um do pescoço então nessa segunda camada de músculos do dorso a gente viu três pares de músculos os romboides maior e menor o cerráteis posteriores superior e inferior e os esplênios da cabeça do pescoço então aqui a gente já viu mais seis músculos temos aí por Rats a grandeara a grandeara a grandeara feio o Obrigado.